Até agora tá boa. O compasso tá bom. Essa. Essa tá boa, tem o compasso. Essa aí fica aquele cara com ele lá, como é que chama? Poff Daddy? Poff Daddy. Isso, você já viu ele já? Ganhou muito dinheiro com amor desse pessoal aqui, desse doido. Não só promoverem muita... Muito marketing deles ganhando dinheiro. Mas se eu for fizerem, eu tenho um negócio lá de champanhe, eu acho. Que eu fico rico pra caramba também com negócio de champanhe. Alguma coisa assim. Eu não fico rico só com rap, não. Aí, ó. Essa aí é legendada? É. Essa aí tem a legenda nela? E atende. Tá aí. Apareceu pra fazer daqui. Vou te botar. Tô, né? Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. É isso aí. É isso aí.